Estamos aqui no RN sem número, que liga o distrito Palma a Caicó. Estamos aqui ao lado do sargento Cláudio Roberto, que é do terceiro DPR em Caicó. Um veículo do tipo Cobalt cai dentro de uma lagoa. E a boa notícia é que os ocupantes saíram ilesos. O sargento, o fato que chama a atenção, o carro aí é parcialmente submerso, inclusive envolvendo um militar, não é isso? Isso. Eu tenho recebido a informação via Copom, que havia acontecido um capotamento entre a cidade de Caicó e o distrito Palma. E que nesse capotamento era um colega nosso, pertencendo ao distrito de polícia rodoviária estadual. Que a boa notícia é que a gente chegou no local, ele estava bem, ele e uma senhora que ocupava o veículo. E foram socorridos ao hospital regional, só para avaliação médica, e passam bem. Felizmente, apenas deu os materiais. Quem trata-se, quem é o militar, sargento? É o primeiro sargento de Osvaldo, pertencendo ao terceiro distrito de polícia rodoviária estadual. O senhor chegou a conversar com ele? Não, a gente chegou, a primeira guardição a chegar no local, foi a outra guardição nossa, a DRE 304, comandada pelo sargento Teflucena, foi quem manteve contato com o sargento de Osvaldo, e que presteu todo o auxílio a ele até o acionamento do corpo de bombeiro e do SAMU, para verificar a situação e até a condução dele ao hospital regional. A gente observa que o local aqui tem muito mato, está escuro, até de noite, né? O que o senhor ouviu aqui dos colegas? Como é que ele conseguiu sair do carro que está parcialmente submerso em meio a tanta vegetação e o local de difícil acesso aqui para o nosso local? Ele está no local registrando a ocorrência, ainda não tem maiores informações. A pouca informação que eu tenho é que o carro desceu o barranco e ficou parcialmente submerso dentro do açude e que felizmente as duas vítimas, tanto o sargento quanto a senhora que ocupava o veículo, conseguiram sair e que parte do material, documentação do pessoal ainda se encontra dentro do veículo. A gente vai tentar retirar com a chegada do guinjo para fazer a remoção do veículo. Será uma missão um tanto complicada a retirada do carro aqui dentro dessa lagoa, porque tem muita com essas chuvas, muita vegetação, dificultando aí o acesso. Isso, a gente percebe que a margem da rodovia tem bastante mato, mas a guarnição do terceiro distrito vai permanecer no local para dar total apoio e para a retirada do veículo aí ser feita com toda a cautela e o maior cuidado possível. Bom, está aí. Graças a Deus, a boa informação, a boa notícia é que os dois ocupantes, nada sofreram, saíram ferimentos leves, escoriações pelo corpo, mas é preciso ter bastante atenção com relação às estradas, principalmente esse trecho da RN sem número que liga Caicó ao Distrito Palma. São muitas curvas e é preciso muita atenção do motorista. Com imagens de João Paulo de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.